E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um episódio de Vila Pateta pra vocês. Quase não teve esse episódio hoje, eu tô brigando a madrugada toda aqui, já tá amanhecendo. Eu não sei se esse vídeo vai conseguir ir pro ar no horário dele, mas a internet tá toda hora, entra, cai, entra, cai, entra, cai. E eu não consegui entrar com a minha conta e eu não logava por causa do servidor, eu tive que pegar o save, botar no single player. Aí rapidamente deu um momento que eu consegui logar com a minha conta, mas eu fui ver e eu não tenho nada no meu inventário. Não sei se deu algum bug ou não, então eu consegui pegar algumas coisas que eu tinha em baú antigo pra gente conseguir fazer a nossa casinha de hoje. Ainda bem que eu já tinha separado e tinha construído antes a casa principal, mas eu acho que vai dar e vai ficar um episódio bem legal pra vocês. Desculpem já antecipadamente qualquer eventual problema que a gente possa ter. Então, como vocês viram no episódio de sexta-feira no nosso Vida no Campo, a gente fez uma casinha diferente, que é uma casinha que eu tinha na Vila Medieval, que ficava mais ou menos ali onde tá aquela tocha atrás da minha cabeça. E muita gente sempre pedia pra mim fazer tutorial dela, muita gente pedia tutorial de praticamente toda a Vila Medieval. E a história da Vila Pateta veio um pouco da gente conseguir trazer essas construções que vocês tanto gostaram e queriam tutorial e trazer em forma de tutorial e acrescentar junto no nosso mapa do Aventuras. Então, vamos começar a trabalhar porque eu acho que hoje, talvez o vídeo fique um pouquinho grande demais, que a construção vai ser talvez um pouquinho demorada. Não era pra vocês estarem vendo aquilo, tá? Mas é coisa que acontece de fazer a série no mesmo mapa. Aquilo é um pequeno spoiler da construção da nossa casa. Mirelle diz que ela vai ser um templo, mas não, vai ser a minha humilde residência no nosso mapa, tá? Como eu já falei, nós não vamos morar lá em Rivendell. Lá é só um passatempo de construção. A nossa casa vai ser ali. Eu já dei uma ajeitada. Tô começando a brincar. Como eu tinha bastante coisa nos baús lá dentro de material que eu levei, eu peguei um pouco de material e já trouxe pra cá pra gente poder construir a nossa casinha aqui na nossa Vila Pateta. Eu sei que é difícil eu não olhar pra lá, mas vamos tentar ignorar aquilo por enquanto. Outra coisa que a gente fez, que vocês devem ter visto no episódio de segunda-feira da Aventura de um Casal na Minecraft, foi a nossa ponte que vai ligar a Vila Pateta à nossa casa da primeira temporada, tá? Essa ponte já estava mais ou menos nesse lugar quando eu fiz a Vila Medieval. É a mesma ponte que eu botei na entrada de Rivendell. Eu fiz ela novamente aqui. Já tô experto em construção de ponte. É muito legal. É uma ponte que eu gostei bastante de fazer. Não vou dizer que é complicada. Não, não é complicada. É só demorada por causa dos detalhes. Porque tem um monte de escadinha invertida aqui pra dar esses detalhes de profundidade. Mas o resultado dela é muito legal. Aconselho vocês a fazerem. Vamos pro que interessa. Vamos construir a nossa pequena casinha. Eu já fiz aqui a marcação no chão pra ficar mais fácil pra vocês, pra quem gosta de construir. É bem simples. Eu deixo aqui os logs de madeira, onde vai ser as minhas colunas. E tem espaço de três entre elas. Geralmente as construções nesse estilo mais medieval, eles usam esse formato. A coluna e três de intervalo, que seria um espaço, uma janela, uma porta, outro espaço. Que nem eu digo, façam do jeito que vocês acharem melhor. A ideia não é dizer, ó, façam assim. Eu tô mostrando uma casinha e vocês usam a criatividade de vocês pra vocês poderem construir ela do jeito que vocês gostam. Mesma coisa com material. Deixa eu pegar mais tronco aqui, que tronco a gente usa bastante pra essa casa. Eu acho que isso aqui vai dar, tá? Assim, espero. Deixa eu já levar isso aqui. Deixa eu já levar isso aqui. Deixa eu já levar isso aqui. Eu precisava... Eu não tenho... Bom, a gente faz. Que eu acho que a minha pá vai acabar rapidinho. Então, deixa eu fazer madeira aqui. Eu já vou fazer stick e já vou fazer mais uma pá. Pode ser de pedra mesmo. Pra caso acabe a nossa, a gente tem uma pá sobrando. Como nós vamos fazer? Um, dois, três. Tá? Hoje, as nossas colunas vão ser de três em vez de quatro. Três. Espera. Três de intervalo. Um, dois, três. Conta três de intervalo. Um, dois, três. Vamos pro lado. Conta três de intervalo. Um, dois, três. Mais três de intervalo. Um, dois, três. Gente, muito fácil. Se eu faço, vocês conseguem fazer também. Olha só. Nós vamos usar três toras. O nosso hoje vai ser a magia do número três. Deixa três de intervalo. Bota uma. Deixa três de intervalo. Bota outra. Deixa três de intervalo. Bota outra. Muito tranquilo. Não requer prática nem habilidade. Tá? Vou mostrar aqui de longe pra vocês poderem ver. O que que nós vamos fazer agora? Vamos ligar tudo isso. Ó. Vamos colocar aqui. Vamos ligar isso aqui e aqui. Vamos ligar isso aqui e aqui. Vamos ligar isso aqui e aqui. Tudo ligado. E podemos ligar aqui no meio também pra ficar bonitinho. Ó. Tudo certo? Bem simples de fazer. Não requer prática nem habilidade. De novo. Vamos botar aqui as toras nos cantos pra dar um efeito bonito. Como se tivesse ela toda entrelaçada. E eu acho que talvez vá faltar um pouquinho de madeira. Não sei se vai dar. Qualquer coisa eu planto umas arvorezinhas aqui e aí a gente pega mais tronco de madeira. Eu tô usando aqui a madeira de carvalho, tá? Mas que nem eu falei. Vocês usem a madeira que vocês acham mais bonita na textura de vocês. O que que nós vamos fazer agora? Pedregulho. Um pedregulho do lado de cada pilar. Pronto. Agora, nós vamos botar uma escada em cima de cada pedregulho. Pra gente esconder essas colunas aqui pra não ficar aparecendo. Diferente daquela outra que a gente fez. Essa aqui eu vou mudar um pouquinho e eu não quero que ela fique aparecendo. Então nós vamos usar o pedregulho pra tapar. Vale lembrar. É detalhe. Vocês façam da maneira que vocês acharem mais legal. Eu acho que assim fica interessante. Mas a ideia dessa série é de mostrar um jeito de construir pra vocês. Pra vocês poderem fazer as alterações de vocês do jeito que vocês gostarem. Aqui eu vou trabalhar com tijolo de pedra pra combinar com o chão da vila e com a outra casinha. Então eu vou colocar aqui dois. Teremos uma porta aqui. Aqui eu vou ter uma janela. Eu vou deixar então um lugar. Aqui teremos outra janela. Poderia fazer uma chaminé aqui no canto também. Fica a critério de vocês. Que nem eu falei. Assim como eu vou fazer uma variação daquela casa. Futuramente eu vou fazer uma variação dessa casa também. Com algumas coisas diferentes. Pra vocês poderem ver o que vocês acham mais legal. Aqui não vai ter janela, tá? Porque aqui vai ser a nossa escada. E aqui do lado fica a critério de vocês se vocês querem uma janela ou não. Eu vou deixar uma janelinha que eu acho sempre janela bonita. Mas fica a critério de vocês. Outra coisa. Eu tô sem picareta, né? É... Pelo menos eu tenho material aqui pra fazer uma picaretinha de pedra. Outra coisa que vocês podem fazer, caso vocês queiram, tá? É dar uma variada. Muita gente nas construções, pra não ficar todo esse troço de tijolo, o pessoal mescla com pedra lisa. Pra quebrar um pouco e fazer algo diferente, tá? Fica a critério de vocês também. Tem gente que acha bonito. Tem gente que não acha bonito. Mas façam do jeito que vocês quiserem. Como eu falei, a ideia disso aqui é mostrar alguns modos de construção pra vocês poderem usar ou não de acordo com o gosto de vocês, tá? Eu acho que fica, digamos que, charmoso. Quebra um pouco essa coisa só do tijolo. Mas tem gente que diz que não fica padrão, que não, tem que ser tudo igual. Usem a criatividade de vocês e façam do jeito que vocês acharem mais bonito. Sol está se pondo. Já consigo dormir. Porque nem espada eu tenho, tava matando os mobs aqui antes que eu matei com arco e flecha. Aí vamos dormir cedo aqui pra não ter problema de nascer ninguém. Deixa eu aproveitar e já colocar o chão aqui. Porque eu acho que o chão dá uma boa diferença. E eu tenho que iluminar isso aqui pra não ter problema de nascer... Ah, quebrou minha pá. Mas eu fiz outra pá. Eu tenho madeira? Tenho. Pra não ter problema de nascer nada aqui dentro. Tá? Ó, bem tranquilo. Bem simples. Eu trouxe meio bloco? Não, não trouxe meio bloco. Mas tá aí, ó. Essa é a base da casa. Vamos então agora pensar em fazer o nosso segundo andar. Eu não vou fazer uma escada que nem eu fiz lá, como eu falei. Eu não gosto. E aqui a gente pode brincar e fazer uma escada diferente. Um, dois, três. Ah, eu tenho que fazer escada... Ah, disso aqui. Eu vou pegar a escada aqui. Quatro eu acho que eu consigo. Deixa eu levar esses meio bloco. Isso aqui eu posso deixar aqui. Como isso aqui vai ser muito baixinho, pra não ficar só dois de altura, eu vou botar meio bloco aqui em cima. Pra ficar um pouquinho maior o nosso espaço. Ah, eu vou botar uma tocha aqui, porque aqui não vai dar spawn. De mob, eu acho que aqui eu já consigo iluminar tudo. Ah, uma escada aqui, uma escada aqui, uma escada aqui. Aqui eu boto meio bloco, meio bloco, meio bloco. E fica um buraquinho chato aqui, ó. Que eu não acho legal. Aí vocês têm duas opções. Vocês podem botar um meio bloco aqui. Ou, se quiserem, vocês podem botar uma escada invertida. Que também funciona do mesmo jeito. Deixa eu usar esses meio bloco. Vou tapar lá atrás. E se vocês quiserem, eu acho que eu tenho baú aqui, né? Ah, eu tenho. Ó. Dá pra colocar um baú aqui embaixo da escada. E como tem escada invertida, ó, a gente consegue abrir o baú normalmente. E aqui a gente tem acesso ao nosso segundo andar. Tranquilo, né? Base da nossa casa tá feita. Agora, vamos pro segundo andar. Aqui, deixa eu tentar me lembrar. Faz tempo que eu fiz isso aqui. Dois. Eu acho que eu só vou precisar de dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Pronto. A gente pode descer. Vinte. Eu tenho aqui seis, sete, oito, nove, dez. Vai dar ali, ali meus troncos. Acho que vai dar. O segundo andar, eu queria fazer de quartzo. Tá? Mas, quatro, isso é uma coisa que eu ainda não tenho. Muito. Porque eu não fui ao Nether. Coloquei os botãozinhos lá em cima, ó. E eu vou aproveitar e vou colocar os botõezinhos aqui também. Ah, boca aberta. Ah, isso aqui não é aqui. Isso aqui é aqui. Isso aqui é aqui. Vamos colocar já agora pra gente não esquecer. Ah, outra coisa que eu faço aqui. Vale lembrar que a gente tá jogando no modo sobrevivência. Então, iluminação pra gente é algo muito importante. Então, eu coloco uma tocha em cima de cada coisinha dessa aqui. Porque aqui pode vir a nascer mobs. Vocês podem colocar o que vocês acharem melhor. Dá pra colocar meio bloco, tá? Não necessariamente tocha. Mas eu acho que a tocha vai ficar bonitinha. Só uma ideia. Ahn... Então tá. Vamos descer aqui pra gente ver isso aqui de baixo. Três. Cruza. Dois em cima. Beleza? Vamos agora, então, fazer a parte de cima da parede. Eu vou colocar duas camadas aqui, duas camadas aqui, duas camadas aqui. Essas três paredes, as duas do fundo e essa aqui desse canto, vão ser fechadas. E nessas duas dos cantos e aqui, eu vou colocar uma janelinha. Então, o que eu faço? Bota uma base. Um. Aqui, eu vou deixar um espaço no meio pra gente colocar uma janela. E aqui, eu fecho em cima com mais três blocos. Tranquilo? Eu já vou colocar uma tocha aqui. Pra já iluminar um pouquinho e não ter problema de nascer mob. Que deu só. Solta lá. Então, parede do canto, com um no meio, com uma janela. E essa primeira janela da frente, na frente da escada, a gente coloca também uma janelinha. Eu não vou conseguir subir aqui. Eu tenho já aqui as minhas escadas. Mas eu vou fazer isso aqui por fora, que eu acho que vai ficar melhor. Eu tenho já a cerquinha? Não. A cerca ficou lá, né? Então, então, vamos pegar aqui. Eu vou usar a madeira de acássia pra fazer o telhado, combinando com essa aqui. Eu não tenho madeira de acássia. Mas eu tenho acássia, eu acho. Ah, eu decorei isso aqui, tá? Eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês. Mas eu vou mostrar com mais detalhes depois. Muda de eucalipto, muda de pinheiro, muda de acássia. Eu preciso de, pelo menos, uma muda de acássia. E eu consigo fazer... Ó. Eu vou... Depois nós faremos um episódio sobre decoração. E a gente vai poder ver melhor isso aqui. Deixa eu plantar uma árvore aqui. Eu tenho farinha de osso aqui. Boto uma muda de acássia. Espero que meu machado ainda dê pra... Cortar isso aqui tudo. Vamos lá, Trikeptor. Entra em ação. Vamos que eu preciso de meio bloco dessa madeira. Pluft. Foi inteira. Vamos transformar... Ah, querê? Aqui. 6, 12. 12 eu acho que tá bom. Ó. Visto de fora, a nossa casa vai ficar assim. 2 aqui. As duas paredes de trás com 2 de altura. Igual o tronco. Essa parede em cima da porta e as duas do canto. A gente vai deixar uma janelinha. Eu vou começar pela parte de baixo. Pra ficar talvez mais fácil pra vocês entenderem. Vai faltar meio bloco. Vou fazer mais 6. Fazer mais 12. Já tem de sobra. Eu vou colocar um em cada canto no meio bloco de baixo. No meio bloco de baixo não vai nascer mob. Aqui e ali. Tranquilo? Pegamos a nossa escadinha. E eu vou colocar isso aqui em cima dessa nossa viga. Tá? Então, eu vou colocar um pequeno telhadinho aqui. Aqui eu não vou colocar. Aqui eu não vou colocar. E eu vou colocar aqui atrás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí esse aqui combina com esse meio bloco de baixo. Tranquilo? Vamos pro próximo passo. Vamos começar pela porta. E depois eu faço nos outros. Eu vou fazer um telhadinho na porta. O problema é que pro telhadinho. Eu precisaria de um lugar maior. Pra ficar mais bonito. Mas eu posso fazer algo que fica legal assim. Escada invertida aqui. Escada invertida aqui. Tá? Apoia no log. Escada invertida. E eu vou botar mais uma escada invertida. Aqui. Tá? E eu vou pegar agora. Meio bloco. E eu vou colocar em cima dessas escadas. Eu acho que daqui eu consigo colocar. Ó. Na parte de baixo. E vai ficar como se fosse um triângulozinho. Tá? Um detalhezinho a mais. Que nem eu falei. São só ideias. Não precisem fazer tudo isso do jeito que eu tô fazendo. Eu tô só mostrando um jeito de fazer. Que se vocês acharem legal. Vocês podem fazer também. Mas eu acho que fica bacana. Que eu tenho aqui. Meio bloco. Um bloco. Meio bloco. Um bloco. Então, dá um efeito triangular. E a gente tem que fazer isso aí também. Aqui nesse outro canto. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Meio bloco. Aqui. Meio bloco. Aqui. Aqui está. A parte de baixo. Feita. Agora. Nós estamos aqui pra parte de cima. Cadê o sol? O sol tá se pondo. Deixa eu pegar aqui então. Minhas escadas. Eu não tenho escada de tijolo de pedra. Que legal, Júnior. Vamos fazer isso agora rapidinho. Espero que com que eu tenha aqui. Eu consiga fazer tudo. Eu não vou precisar de mais. Acho que não. Vou fazer mais aqui. Acho que com isso vai dar. Vamos dormir. Que já está anoitecendo. O telhado. Digamos. Que é uma parte. Opa, teto. Foi abrir. Mas ele bateu na planta. O telhado. Digamos. Que é uma coisa mais chatinha. De se fazer. Não que seja difícil. Tá? É só uma partezinha mais chata. Podemos botar meio bloco aqui. Que fica. Bonitinho. Aqui vai ser. Seria o espaço do quarto. E aqui embaixo. Faríamos uma sala. Alguma coisinha. Na linha. Como é que eu gosto de começar o telhado? Tentando de um jeito que fique fácil para a gente poder fazer. Daqui. Eu consigo colocar a escada aqui. Eu não vou colocar no bloco esse. Que eu vou inverter. Mas eu coloco aqui. 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 E aqui. Deixem a coluna de madeira. Não coloquem nela. E aqui a gente pode colocar mais uma do lado. Aqui atrás. A gente pode fechar inteiro. Eu posso botar aqui. Posso fazer do lado. Porque aqui o telhado vai ser inteiro. Na frente ele vai ter um detalhe. Até aqui. Tranquilo. Botem escadinha. Eu vou fazer. Que nem eu fiz aqui. As pontas serão de tijolo de pedra. E o meio será. De madeira de acássia. Vale lembrar. Façam com a madeira que vocês mais gostarem. Eu acho que aqui fica bem legal de se fazer. Vamos subir. Porque eu acho que eu consigo construir daqui de cima. Sem precisar brincar de torre de um bloco. Eu só preciso subir num. Vou botar um bloco aqui. Tá. Aqui eu já podia colocar a nossa tora de madeira. E nós já vamos ver se eu vou ter madeira de carvalho suficiente ou não. Um, dois, três. Vamos lá. Shift pra não cair, né? Eu passo dois. Aqui eu tiro fora. Um, dois. E aqui, em cima dessa janela, eu faço a mesma coisa. Vem até a janela, passa um, passa dois. Bem certinho. Ainda sobrou um pouquinho de madeira. Vamos pegar de novo a nossa escada. E vamos agora fechar esse telhado. Eu gosto sempre de fazer os cantos. Que fazendo os cantos, fica mais fácil da gente fazer o resto. Então, eu boto uma escada invertida aqui. Uma escada invertida aqui. Daqui a gente coloca agora uma escada normal. Uma escada normal. Aqui a gente coloca uma escada invertida. Uma escada invertida. Uma escada normal. Uma escada normal. Fechou esse canto. Aqui, mesma coisa. Uma escada invertida. Uma escada normal. Uma escada invertida. Uma escada normal. Eu não vou ter aqui a base. Então, eu começo por aqui. Uma escada normal. Vou vir aqui pra baixo. Eu não vou conseguir passar pra lá, né? É, eu vou ter que fazer. Eu não queria fazer, mas tudo bem. Eu tenho. Eu tenho bastante areia. Eu posso fazer aqui uma plataforma. Pra gente trabalhar melhor. Uma escada normal. Uma escada invertida embaixo. Venho aqui. Uma escada normal. Eu vou ter que descer. Uma escada invertida. Uma escada normal. Aqui está a outra parte. Deixa eu já tirar isso aqui. Do nosso telhado. O telhado. Confesso que a partezinha. Eu vou dizer mais complicada. Mas ela tem alguns detalhes que a gente tem que cuidar. Isso se vocês quiserem fazer um telhado detalhado. Se não, botem do jeito que quiser. Mas eu acho que fazendo desse modo, é bem tranquilo. E agora, eu vou brincar com a minha torre de um bloco só. Eu consigo fazer aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Escada invertida. Escada invertida. Agora eu venho. Opa. Eu estou batendo aqui em cima. Vamos fazer mais um andar. Eu estou batendo. Pronto. Aqui eu consigo subir. A gente botou a escada invertida lá. Aqui então, a gente vai colocar uma escada normal. Vamos vir para esse lado. Uma escada normal. Se eu vier por aqui, eu consigo... Não consigo. Eu vou ter que descer. Mas tudo bem. Vamos colocar primeiro então aqui a escada normal. E... Aí eu posso pular. Não tem problema. Vou levar um pouquinho de dano, mas não dá nada. Vamos tirar isso aqui. E vamos subir de novo. Ó, agora aqui eu boto uma escada invertida. Uma escada invertida. Vamos olhar como está. Está pronto o nosso telhado, gente. Tando feito essa parte, eu não vou ter mais escada. Onze. Não sei se eu vou ter escada suficiente. Mas qualquer coisa eu tenho mais. Aqui. 4, 13, 16, 20. Pateta deixou lá em cima. 24. Vamos fazer mais umas escadinhas. Que agora, com certeza, vai dar. Ó como é que ficou. Só a parte externa. Aqui, eu esqueci de botar mais um. É mais um para fora. Eu lembro que eu tinha dito que era dois. Eu não sei porque eu botei só um aqui. Pronto. Dois. Ó. Visto desse lado. Visto desse lado. Podemos aproveitar. Podemos aproveitar. Eu não sei se eu consigo colocar daqui. Consigo. Colocamos um botãozinho ali. Colocamos um botãozinho aqui, ó. Está aí o telhado. Tendo isso feito. Agora vem a parte mais fácil da construção. Que é a gente fechar esse telhado. Eu vou começar por esse lado de cá. Ó. Colocamos aqui em cima. E apoiamos aqui. No log de madeira. Pronto. Até vou descer aqui. Vamos levar mais um dano. Ó. Essa parte do telhado está feita. Deixa eu comer. Porque aí eu vou regenerar isso aqui. E agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. A gente sobe aqui. E vamos fazer esse lado. Essa parte aqui a gente bota apoiado aqui embaixo. Aqui automaticamente vai virar. E aqui a gente coloca apoiado no tronco. Automaticamente aqui também vai virar. Fez o nosso telhado. Mesma coisa aqui. Apoia aqui. Vai virar. Apoia no tronco. Vai virar. Está feito. Aqui está o nosso telhado, gente. Fazendo os cantos. O meio é só preencher. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro jeito. Deixo aqui o do meio. Aqui. Aqui o do meio fica. Eu não trouxe os troços. Que legal. Vou ter que subir aqui de novo. Depois. Viemos aqui. Escada invertida. Escada normal. Shift. Escada invertida. Escada normal. Vamos agora para o outro lado. Escada invertida. Escada normal. E eu não trouxe mesmo. Junior está muito tapado. Vamos descer aqui. Vou levar um daninho. Mas tudo bem. Vai regenerar. E ali está o nosso telhado, gente. Olha que coisa simples de se fazer. Olha que coisa simples de se fazer. Eu não tenho bloco. Mas eu tenho meio bloco. Também me serve. Vamos pegar aqui a nossa terra. Aqui eu já... Ah não. É para andar de cima. Pronto. Aqui eu já consigo subir. Um, dois, três. Para ter um meio bloco aqui em cima. Para não ter problema de nascer mob. Estamos seguros. Aqui em cima da casa. Viu como construir no survival? Não é tão difícil assim. É só ter um pouquinho mais de cuidado. Que a gente consegue. Deixa eu aproveitar. Já tirar isso aqui. Para a gente poder... Acompanhar... A nossa... Estradinha aqui. Eu tenho que tirar isso daqui do canto também, né? Aqui da minha pá. O único problema de construir no survival é a gente ter esse monte de coisa. Aqui no inventário. Mas qualquer coisa vocês dão uma limpadinha no inventário aí. Que é bem tranquilo. Isso aqui para cá. Eu vou botar um aqui. Vou botar um aqui. Deixa eu pensar. Eu não tenho mais tijolo de pedra. Vamos dormir. Vamos dormir que está anoitecendo. Eu só tenho quatro abóbora, né? Vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho que pegar as coisas para decoração que eu não trouxe. Eu acho que eu tenho lá em cima. Eu não sei. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou botar abóbora de Halloween. E vou fazer umas moitinhas em volta. Nossos pequenos arbustos. E eu posso fazer algo bem legal aqui. Meio bloco. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu fiz uma subida. Vamos tentar colocar igual. Eu não vou ter madeira meio bloco suficiente aqui para a gente brincar disso. Mas assim, a base está feita. Deixa eu ver. Ah. Sabe uma coisa? Dane-se. Faz isso aqui tudo. Que aí nós vamos ter bastante recurso. Esse meio bloco eu posso guardar. Eu boto um desses aqui. E para combinar, eu boto uma escadinha aqui. Está aqui, ó. Já temos aqui a nossa entrada. Eu tenho que fazer uma porta. Não vou mais usar isso aqui. Posso fazer uma porta. Como eu ainda estou na 1.7. Pode ser uma porta de qualquer coisa. Vamos colocar. Eu gosto de botar a porta assim. Mas fica a critério de vocês. E aqui. A gente pode colocar umas tochinhas. Alguma coisa. Se bem que vai ter... Aqui vai ter abóbora do lado, né. Eu não vou precisar botar essas tochas aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um cortezinho aqui. Para poder reunir todo o material. Antes disso, deixa eu já colocar os vidros aqui. Se vocês quiserem, podem colocar cerquinha, tá. Como vocês acharem melhor. Eu gosto de vidro. Eu estou usando o mesmo vidro branco que me sobrou de lá. Só para não perder o vidro. Deixa eu subir aqui. Colocamos um vidro aqui. Colocamos um vidro ali. E conseguimos colocar um vidro aqui. Pronto. Aqui já tem. Está iluminado. Não vai nascer mob aqui dentro. Caso vocês queiram. Para não ficar esse carnaval de cor aqui dentro. Que não tem muito o que fazer. A gente pode colocar assim. Um, dois, três. Um, dois, três. Colocamos meio bloco aqui. Um, dois, três. Faltou um. Mas aí pelo menos dá uma disfarçada aqui dentro. E está aí, gente. Eu vou pegar então o material que falta. Deixa eu ver se eu tenho mais. Eu consigo fazer mais meio bloco. A gente preenche aquilo. Eu vou pegar o material que falta para mim poder fazer decoração externa. E daqui a pouquinho eu volto. Para não amarrar demais o vídeo. Mas está aí a nossa casa. Rápida e tranquila de se fazer. Detalhe. No modo sobrevivência. Então, sem churumelas aí dizendo que não construir no survival é difícil. Não é difícil. Basta a gente querer fazer. É bem tranquilo. É bem simplesinho. E com esses segredinhos, com essas coisinhas que eu estou falando para vocês. Vocês vão conseguir fazer de boa. Eu vou pegar mais abóbora de Halloween. Eu vou colher lá. Eu vou pegar mais folha de árvore para a gente decorar isso aqui. E daqui a pouquinho eu estou de volta. Bom dia, gente. Vamos fazer então isso aí que falta agora rapidinho. Que agora falta pouco. Eu tive que plantar mais um pinheiro aqui. Eu peguei uma das árvores de carvalho que estava lá. Já plantei mais uma cássia. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A princípio, então. Eu vou tentar seguir. Isso aqui sai daqui. A mesma decoração que a gente fez do lado de lá. Deixa eu botar essas abóboras de Halloween para cá. Boto uma aqui. Nem precisava ser tão iluminado isso aqui, tá? Mas iluminação nunca é demais. Dá para tirar isso aqui. Eu posso botar uma mais para cá. Tirar essa daqui. Vamos botar uma só aqui. Decoração é algo muito pessoal. Vocês façam do jeito que vocês quiserem. Se não quiser botar em tudo. Se quiser fazer diferente. Façam do jeito que vocês gostem. Se não quiser botar nada embaixo. Não precisa. É só um jeito. Uma coisinha que eu acho que fica bacana. Vamos botar uma flor grande aqui. Mesma coisa aqui nesse meio. Eu podia botar um poste aqui de abóbora. Mas eu peguei seis abóboras certinho. Mas depois eu faço. Acabou já aqui. Mas eu peguei mais. Aqui. A gente bota um aqui. Bota um aqui. Aí vocês façam a decoração de vocês. Como vocês gostam. Mas eu gosto assim de bem... Bem cheio de coisa. Aqui também. Dá para tirar esse aqui. Não precisa ser um grande aqui. Acabou a minha farinha de osso. Mas eu tenho mais. Cadê? Está aqui nesse baú. Não tenho uma farinha de osso. Não tenho mais farinha de osso. Eu achei que eu tivesse. Mas tudo bem. Já está aí a nossa casinha. Bonitinha. Pronta para a gente morar. Bem decorada. Ó. Bonitinha, né gente? Bonitinha. E vocês viram que não é tão difícil de fazer. Faltou um botão aqui. Só que agora eu tomei o bloco abaixo. Mas eu consigo colocar. Ó. Ó o sol. Ó o sol passando. Pelas escadas. Muito legal. Muito legal. Eu acho que eu vou fazer um postezinho de luz. Aqui. Um. Dois. Igual a esse aqui. Eu tenho que pegar mais abóbora. Só que eu tenho abóbora só lá. Traço essa abóbora certa. Mas pelo menos vocês já viram como se faz. E viram que não é tão difícil assim. Para a gente construir. Gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de construção da Vila Pateta. Se gostaram. Não esqueçam de dar aquele like. Aquele favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter e Google Plus. Estão aí para ajudar na divulgação. Obrigado a todo mundo que está nos ajudando. É muito legal ver o canal crescer. É muito legal ver essa ajuda toda que vocês estão sempre nos dando. E a gente é muito grato por isso. Eu sei que muita gente pediu a Casa do Ferreiro. Muita gente pediu a igreja. Muita gente pediu uma praça. Nós vamos fazer tudo isso. Ainda tem lugar para a gente construir aqui. A gente vai fazer bastante coisa. Isso é só o início. Aí vocês viram como ficou aqui a nossa casinha reformada. E vocês veem aqui atrás como é a casinha original do Minecraft. Eu acho que fica um pouquinho mais bonita desse jeito, né? Eu acho que fica um pouquinho mais legal assim. Mas, como eu falei, a ideia dessa série é simplesmente mostrar um pouquinho de construção. Não dizer, ó, é um tutorial. Vocês vão ter que fazer a casa desse jeito. Não. Façam do jeito que vocês gostarem. Não gostaram de variar o tijolo de pedra com pedra lisa? Não façam. Não gostaram da pontinha com tijolo de pedra? Não façam. Não gostaram da cássia? Mudem a cor da madeira. Vale lembrar que cada textura é diferente. Tem coisas que fica legal numa textura e não fica legal em outra. Então vejam a textura que vocês estão usando para fazer algo que fique legal para vocês. Eu uso essa combinação porque no meu gosto fica legal fazer algo assim nessa textura. Tá, gente? Por hoje era isso, então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like, favorito sempre. Tchau, tchau.